Oi, pessoal! Tudo bom com vocês? No vídeo de hoje, nós vamos falar sobre Mindfulness. Só que, dessa vez, eu vou trazer seis formas práticas de inserir o Mindfulness ou a prática do Mindfulness da atenção plena na nossa vida, no nosso dia a dia. Mas antes da gente começar o vídeo, se você ainda não estiver inscrito aqui no canal, já se inscreve e ativa as notificações pra você não perder nenhum conteúdo. Bom, já faz um tempo que eu não falo de Mindfulness. Aqui no canal a gente já tem alguns vídeos falando sobre isso. Nos outros vídeos eu expliquei sobre o que é a prática e falei da prática formal. Entretanto, é muito importante a gente entender o conceito de Mindfulness, a ideia principal de Mindfulness, que é a ideia de atenção plena. Então, na verdade, o treino formal ou a prática formal tem a finalidade de aumentar essa habilidade na nossa vida, no dia a dia. Mas antes, vamos lembrar qual que é o conceito de Mindfulness ou atenção plena. A própria tradução, ela já é bem autoexplicativa, que é atenção plena. Ou seja, é um exercício de concentração, da gente trazer deliberadamente a nossa atenção para o momento. É focar no que está acontecendo, dentro e fora de nós. E aí, um elemento fundamental ao fazer isso é que a gente faça esse movimento sem julgar ou sem criticar. E aí, muitas vezes as pessoas confundem a ideia do Mindfulness como não pensar em nada, como esvaziar a mente. E não é bem isso. A gente entende que os pensamentos, esse fluxo de pensamentos é muito natural na nossa mente. Entretanto, é por isso que é um exercício de concentração e atenção. É a gente fortalecer esse músculo mental que focaliza, ou seja, que traz a atenção para um ponto. Então, não é que eu estou brigando para não pensar ou brigando com algum pensamento específico. Mas a partir do momento que eu trago a minha atenção para um ponto, se eu estou pensando nisso, ou na verdade, se eu estou concentrado nisso, eu não estou pensando em outras coisas. E aí, o movimento de não julgar e não criticar é porque realmente a gente tenta ter um olhar descritivo, olhar para o que está acontecendo sem o julgamento, que seria uma análise, uma opinião, seria um julgamento sobre aquilo. Tudo isso deve acontecer com muita gentileza e naturalidade. Então, a partir do momento que você está treinando e a tua mente se dispersa, ou você se percebe julgando, você só percebe e volta gentilmente a sua atenção. Para o ponto da tua concentração e atenção. E aí, quando as pessoas falam, então, em meditação, todo mundo já pensa na prática formal, que é você sentar lá por X minutos, fechar os olhos e fazer a prática. E nesse ponto é bem comum, às vezes, as pessoas falarem, ah, mas eu não tenho tempo, ou eu não tenho paciência, ou não vai caber na minha rotina, ainda não é um hábito para mim. E encontram, podem encontrar alguma resistência em começar a prática formal. E muitas vezes, a ideia do Mindfulness fica reduzida à prática formal, quando na verdade a prática formal, ela é só um exercício para fortalecer o que na verdade a gente quer. Que é generalizar essa habilidade para a nossa vida, para o nosso dia a dia. Para que cada vez seja mais natural que a gente tenha essa presença, que a gente consiga estar inteiro nas coisas que a gente está fazendo. É importante fazer um adendo, não é também que o objetivo é que a gente fique o tempo todo 100% focado. Em outros vídeos eu já expliquei sobre isso. Também tem uma função na nossa vida, a nossa capacidade de automatização, que é justamente a gente não precisar ficar gastando esse recurso de atenção o tempo todo. É que o que acabou acontecendo é que a gente passa muito tempo no automatismo. A ideia desse vídeo é justamente focar hoje, então, nas práticas informais. em algumas coisas que você pode fazer no seu dia a dia para começar a experimentar a prática de Mindfulness. Eu vou falar aqui de seis formas de começar a treinar isso e a referência que eu vou usar é de um livrinho que chama Como Domar um Elefante. Lá tem 52 práticas possíveis para treinar informalmente. Se você quiser depois, dá uma olhada no livro. E eu vou falar aqui justamente das seis primeiras práticas propostas no livro. A primeira delas é usar a sua mão não dominante. Então, se você é destro, seria você usar a sua mão esquerda para algumas atividades. Por exemplo, para escovar os dentes, para pentear seu cabelo, para alguma atividade manual que você faça, que tipicamente você está acostumado a fazer com a mão direita. Isso é muito interessante porque ela vai até descrever no livro que é uma forma muito simples da gente se conectar com a mente de principiante. Por quê? É como se essa mão, quando você é destro, ela fosse, ela tem a habilidade de 40 anos de prática, 30 anos, 20 anos, seja lá quantos anos você tem. E a outra não. É como se, por não treiná-la, ela tivesse a idade, vai, de uns 2, 3 anos. Igual quando a gente está aprendendo realmente a fazer as coisas. E isso seria algo que te conecta com a sensação de principiante. A nossa mente, ela fica muito mais em alerta para aquilo que está acontecendo porque a gente realmente precisa colocar atenção para fazer. Então, essa é uma forma bem simples, mas que já vai te conectar com essa ideia de prestar atenção naquilo que você está fazendo e, principalmente, vai ativar a sua mente de principiante. Aqui vai ser uma boa oportunidade para aquele aspecto que eu falei do não julgamento. Muitas vezes você pode perceber que você vai ficar mais cansado ou até irritado de não conseguir fazer tão bem quanto você faz com a outra mão. O impulso natural é querer trocar e fazer rapidamente com a outra. É uma boa oportunidade de você só observar e, gentilmente, voltar a fazer aquilo. Segunda, chama-se não deixar vestígios. Eu adoro essa, eu acho ela fantástica. Não deixar vestígios seria você começar a prestar atenção, às vezes, em cômodos ou na tua mesa de trabalho. Tudo aquilo que são coisinhas que você acabaria deixando para fazer depois. Então, seja um talher que você acabou de usar, um copo que você usou ou uma caneta que você tirou do lugar, a gente tende a deixar essas coisas para colocar no lugar depois. O não deixar vestígios, ele é uma forma de treinar a nossa atenção e a nossa presença de forma completa naquilo que a gente está fazendo. Se eu comecei, eu termino. Se eu tirei o copo do lugar, eu lavo e coloco de novo. Se eu tirei a caneta, eu coloco de volta. Aqui já haveria um ensinamento também sobre a nossa preguiça, mas não uma preguiça como crítica, uma preguiça como descrição. A gente conseguir observar isso e realmente fazer algo diferente. Na hora que você já estiver conseguindo aplicar essa habilidade, você pode incrementar ela para deixar as coisas melhores do que você as encontrou. Isso é um aspecto também de atenção e melhoria que pode ser colocado. Então, você sempre prestar atenção se tem algo que você pode fazer para deixar a situação melhor do que aquela que você encontrou. O terceiro tipo de treino que você poderia fazer seria prestar atenção nos cacoetes de linguagem. Nós temos muitos cacoetes de linguagem, que são aqueles... Hum... Né... Tá... Então... Então, são essas frases que a gente vai... Frases, palavras, murmúrios que a gente vai colocando no meio das frases. E isso, muitas vezes, faz com que a gente não tenha um discurso fluido. Muitas vezes também é porque a gente não está prestando atenção, a gente não está inteiro naquele assunto, a gente se distrai, então tem muito a ver com isso. Seria uma forma começar a prestar atenção nos cacoetes de linguagem para eliminá-los. A quarta forma de treinar seria observar as mãos. Essa é super interessante porque ela é simples, mas ela tem um conceito interessante. As nossas mãos, a gente estava até falando daquele treino de começar a fazer alguma coisa com a outra mão. Mas as mãos, elas agem de forma muito independente. Elas têm uma dinâmica própria para resolver as coisas no nosso dia a dia e a gente nem percebe, a gente nem se dá conta. Então, por exemplo, você está lavando louça e você nem percebe a quantidade de coisas diferentes que uma mão faz em relação à outra. Além disso, cada pessoa tem trejeitos únicos de movimentar as mãos, enquanto se expressa ou na forma de se colocar. Então, isso também seria um ponto de observação. Você pode tanto observar as suas mãos e as mãos das outras pessoas. O quinto já é um que talvez a maioria das pessoas conheça pelo Mindful Eating, que é a ideia de prestar atenção ao comer. Mais especificamente, a prática 5 que é a proposta aqui, ela é quando comer, apenas coma. Então, aqui a ideia é a gente fugir daquele multitasking que a gente está acostumado. Então, ah, eu estou comendo e estou falando no telefone, eu estou comendo e estou assistindo televisão. Ou eu pego uma xícara e vou tomando alguma coisa enquanto eu ando. Então, aqui a ideia é justamente essa. Quando comer, apenas coma. Então, a ideia seria que toda e qualquer coisa que você for comer ou beber, você pare para fazer apenas aquilo. E aí, claro, você faça o Mindful Eating, você preste atenção, repara no cheiro, no gosto, na textura, na temperatura. E a sexta para encerrar, que eu achei ela bem legal também, é faça pelo menos uma vez ao dia um elogio genuíno para uma pessoa da tua convivência. E esse aqui é bem bacana, porque a explicação para esse, ela é bem interessante, porque para aquelas pessoas que a gente já convive muito, cotidianamente, é como se a gente parasse de prestar atenção em detalhes, em gestos, em coisas bacanas que aquela pessoa faz. E, portanto, a gente não enxergasse mais essas pequenas virtudes. E aí, é realmente um exercício de atenção. Além disso, toda manifestação de gentileza, ela sempre vai gerar alguma coisa boa em quem está recebendo e, consequentemente, uma resultante boa para a relação. Então, aqui não seria fazer um elogio por fazer. É realmente prestar atenção em pequenas virtudes que você possa elogiar. Bom, eu espero muito que você tenha gostado desse vídeo e que tenha ficado claro a possibilidade de treinar Mindfulness de diferentes formas no seu dia a dia. Se você não estava treinando ou achava difícil treinar por ter que fazer a prática formal, eu espero que esse vídeo também tenha sido um convite para você começar a prática, ainda que dessa forma informal. Se você gostou do vídeo, curte aqui para eu saber. Se você não estiver inscrito no canal, já se inscreve, ativa as notificações e também envia esse vídeo para outras pessoas. Um beijo e a gente se vê no próximo vídeo. Um beijo e a gente se vê no próximo vídeo.